1, 2, 3 e o vovô botou a língua e a vovó é muito linda e a tia tia muito linda e o vovô botou a língua vou trocar? vê se esse som aqui sai mais alto nós temos que aumentar essa letra, a gente tem que falar do papai, da Fernanda e do tio Mônio só que tem que rimar, então tem que ser o vovô mostrou a língua, a vovó é muito linda, a tia é muito linda e o papai tem uma barriguinha não, não, não e a Fernanda é minha amiga legal? não, mas a gente tem que arrumar um negócio para o papai e o papai gosta de coxinha gostou dessa? então vamos, e o tio Mônio? ai a gente não conseguiu o tio Mônio é, tava faltando o som e o tio Mônio de uma coquinha, gosta de coquinha? é, tá bom e se dá vamos vai, vem aí um, dois, três, som agora e o vovô mostrou a língua e o papai é muito linda e a tia é muito linda e o vovô mostrou a língua e o papai gosta de coxinha e a Fernanda é minha amiga E o Tio Mãe gosta de coxinha E a Fernanda é minha linha E o Lola, sua amiga E a papai é muito linda E o Tia Mãe é muito linda E o papai gosta de coxinha E a Fernanda é minha linha E o Tio Mãe é muito linda Ale! Deu o sambinha! Que pagodinho bom, hein? Que pagodinho!